Música 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 Foi o lugar mais bonito Música Tem uma pessoa ali no Inutinho A Inutinho é a sua direita Eu vi é o Inutinho A sua direita, olha Ah tá, eu sempre esqueço disso Mãe, para ali lá pro céu, olha pro meio Eu tô olhando Aham Música 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 Eu posso pular aqui? Pode mano Música Vai para a esquerda Aí Aaaah Ele apareceu o cormo Eu não vi Música Quem é que tá me matando, já? Segura o X pra sair do barco. E... Na moral, só me ferro. Ainda tem que ficar esse tempinho aí. Tá, o que que eu escolho? Essa é a minha. Não, fui na E. Foi na B, cara. Esse é um B? É. Aí, cara, ele... Calma. Morri. Morri? Não, o cara não. Eu tava atirando no meu... O cara da minha equipe. Bom, você sempre vai pra um terreno baldio ao invés de ir pra onde tá acontecendo... Eu não sei pra onde tem que ir. Tá vendo o mapa? Tô. Tá vendo as letras aqui? A, B, B. Vai pra essas letras. Aí o cara aí na sua frente. Aí! Caraca! Calma, não me mata aí, meu amor. Oi! Vai! Ah! Vai! Ah! Eu não acredito que eu morri. E ele tava na minha frente. Não, olha, eu desisto. Eu desisto. Eu não sou boa nisso. A gente nem percebeu. Vai na frente. Cara! Por quê? Ele deve ter achado que eu sou uma idiota. Imagina. Cara, ele tenta pensando. Pô, eu tava na frente desse cara e ele... Deve pensar que eu tenho 10 anos e tô jogando pela primeira vez na vida. E tem um barco ali. Para virar pro céu! Ai, desculpa. Aquele barco é nosso? Não, ele vai te montar. E se eu matar ele primeiro? Se eu conseguir... Eu não consigo mirar. Aperta a setinha pra esquerda. Que setinha. Esquece. Mataram o barco. Fui eu, tá? Brincadeira. Não, não. Ele nem me dá um incentivo, gente. Tem um cara aí na sua frente. Abaixa. Segura B. Segura B? Como assim? O que que é segurar B? Abaixa. Deitar, aliás. Ah, você não tinha me explicado isso. Eu poderia ter sido salva. Vai pra frente, olha pra baixo. Já sei. Amor, não sei se percebeu, mas aí é só um mar. Não tem nada. A porrada tá pra trás, aí... Tem uma pessoa ali, não tem? Ou não? Não. Então o que que é essa estrelinha? É um recorte. Como é que eu sei que tem gente mesmo? Você vai ver uma setinha. Ali, ó. Tem duas pessoas ali na esquerda. Vai virar pra esquerda, tá? Ai, não. Não. Eu não consegui. Aí, ó. Eu não tô chegando aqui, hein? Não, quando eu falo aí, não é pra atirar. É pra você procurar alguém. Aí, na sua frente, na sua esquerda. Não, eu vi. Ai, eles são tão rápidos. Eu acho que eu nunca vou conseguir matar ninguém nesse jogo. E é isso, vamos começar. Primeira pergunta. Aonde a gente se conheceu? No colégio. No colégio, sei. Não, eu vi. Não, eu vi. Não, eu vi.